Muito bem pessoal, esse é um vídeo para mostrar para vocês como configurar o Proxmox Backup no Proxmox, integrar ele ao Proxmox e também como você ter dois Proxmox Backup Server, nosso querido PBS e nós vamos ter dois servidores Proxmox Backup Server, um em cada site ou em cada local para fazer uma sincronização, é o que a gente chama de Remote, ele vai fazer uma sincronização entre um servidor PBS e outro servidor PBS, claro que aqui eu estou usando os dois servidores no mesmo local, no mesmo prédio digamos assim, obviamente que o propósito desta configuração é você ter um site backup, o que é isso? Você ter um servidor Proxmox Backup Server configurado em um outro prédio da da sua estrutura né, por exemplo você trabalha numa empresa e tem dois prédios lá e você quer deixar o Proxmox Backup em um prédio e o 01 né, um prédio e o 02 em outro prédio, sincronizando os dados de backup entre um servidor e outro, claro que você vai ter que cuidar também da tua infraestrutura de rede é entre esses dois servidores, seja ela via cabo ou seja ela via é a Fibre Channel né, ou seja via fibra ótica para que você possa então aí ter uma uma velocidade boa entre esses dois sites né, por que que é interessante você fazer isso? Bom, digamos que você seguindo aí no cenário de uma empresa que tenha dois prédios primeiro prédio onde está o teu data center principal né, o teu core da empresa e por uma infelicidade acontece um curto circuito lá de madrugada e deu perda total por um sinistro lá, um incêndio né, como é que você vai fazer agora para recuperar as tuas máquinas se estava tudo centralizado naquele core? Para a tua sorte você achou esse vídeo e conseguiu configurar um segundo servidor num segundo prédio da tua empresa que não passou pelo incêndio e lá está o backup das tuas máquinas virtuais que é replicada toda noite então para você ter um recovery da tua empresa aí é pelo menos com um dia ou algumas horas de diferença né, você vai poder fazer esse recover né, esse disaster recover sem problema nenhum porque você tem os dados, os backups em outro prédio e daí digamos que você tenha um outro servidor Proxmox lá também nesse prédio, lá você já pode fazer o recover das máquinas, levantar as máquinas virtuais mesmo após esse incêndio no core da tua empresa aí na empresa onde você trabalha, ok? Então vamos lá, primeira coisa eu já tenho aqui no Proxmox backup server instalado, a versão 7.17, tem uma VM rodando aqui tá, é um container só para a gente exemplificar a solução, ok? E eu tenho aqui um Proxmox backup server instalado que é o pbs01 e o pbs02, ok? Em ambos os servidores eu tenho discos iguais, nós viermos aqui em storage disks, eu tenho o sdb, eu tenho o sdb, eu tenho o sdb, que é onde foi instalado o Proxmox backup server e o sdb, que tem mais ou menos uns 2 teras ali, que é onde a gente vai usar como área de backup, ok? Lá no pbs02 a mesma coisa, eu tenho aqui em storage disks, eu tenho dois hds, né? O sdb, onde eu instalei o Proxmox backup server e o sdb, que é onde nós vamos usar para área de backup, ok? Vamos aqui então em pbs01 e a primeira coisa que eu vou fazer é inicializar esse disco, então eu seleciono o disco e clico aqui em initialize disk with gpt. Vamos esperar ele terminar aqui Ok, ele terminou aqui de inicializar, né? Nós vamos criar agora um diretório com esse disco, tá? Ele já selecionou o sdb ali, vamos formatar ele como xfs e dar o nome de backup, que vai ser o nome do nosso data store, vai aparecer aqui, pendurado aqui no data store E clico em create, vamos aguardar um pouco Dome, ok? Criou para nós o data store, né? Ele já vai aparecer aqui Como eu estou trabalhando com máquinas virtuais, então pode ser que às vezes dá uma demoradinha, olha lá, já apareceu para nós aqui, beleza Então nós temos aqui um data store, né? Com aproximadamente ali quase 2 teras de tamanho para a gente fazer o nosso backup, ok? Vou fazer a mesma coisa lá no servidor Proxmox pickup server 2, né? Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou fazer pelo shell, porque como eu estou trabalhando com máquinas virtuais, aqui está dando algumas travadinhas Então eu vou inicializar ele como gpt, ok? Usando o comando cfdisk Ok, agora eu vou aqui em data store, storage disks, né? E vou aqui em directory, create directory Ele já selecionou o disco que eu tenho disponível, vou aqui em file system, vou formatar ele como xfs e vou dar o nome de backup Bkp, né? E deixar marcado aqui para adicionar ao storage Ou ao data store, né? Clico em create, vamos esperar ele terminar aqui a criação do storage directory chamado bkp Beleza, já adicionou ali, né? Mostrando ali qual que é o caminho, tá? E aqui em data store, vamos dar um f5 aqui Ele vai aparecer para nós aqui, backup E summary, né? A gente tem aqui aproximadamente 2 teras para a gente fazer o backup Também no nosso servidor backup server, ok? Então só para recapitular, o pbs01 está em um prédio, hipoteticamente falando, tá? E o pbs02 está em outro prédio Ambos estão sem conteúdo nenhum, ou seja, não foi feito nenhum backup para o nosso servidor, ok? Como dito aqui no proxmox01, eu tenho aqui uma VM rodando, certo? E agora nós vamos colocar aqui no nosso proxmox, o nosso servidor proxmox backup server Como sendo o storage, né? De backup para as minhas VMs aqui no pv01, ok? Para isso eu tenho que vir aqui no pbs01 Em ctrl access ou access control, eu vou criar um usuário chamado backup, tá? E vou dar o nome, vou colocar aqui, é... Admin, admin, que é geralmente o que o pessoal usa, né? Vou colocar uma senha E não preciso colocar outras... Preencher outros campos aqui, a não ser que você queira, tá? Isso não é uma coisa necessária E clico em add Ok, tenho lá o usuário chamado admin, né? E o realme dele é o pbs Então, se nós viermos aqui em editar, ó Veja que aparece ali, ó, admin, arroba pbs Então é esse usuário que nós vamos usar lá no nosso proxmox01 Para anexar o nosso proxmox backup server, né? E poder fazer as... As... Os backups das VMs Para isso eu preciso que o meu usuário Tenha permissão de acesso, ok? Então eu vou clicar aqui em add User permission Eu vou colocar aqui patch Como sendo este... Como sendo aqui data store Tá? User, aqui eu vou escolher o admin Arroba pbs E o role aqui, eu vou colocar como sendo Data store backup Ok, e clico em add Se nós viermos agora aqui em backup E permissions Vamos ver que o usuário admin está lá, né? Adicionado já para ter permissão de acesso Ao nosso data store, ok? Vamos então agora no proxmox backup server Para adicionar o nosso servidor de backup Vou aqui em data center storage Add E lá no finalzinho lá tem proxmox backup server Eu vou aqui colocar um id Que é o nome que vai aparecer aqui, né? Do lado do nosso proxmox Eu vou colocar aqui É... Stg de storage, né? Traço backup O servidor é o ip do meu servidor aqui Eu vou pegar pela interface web aqui Copiar Vou colar ele O usuário é admin arroba pbs A senha E o data store Que no caso é BKP Nome do data store Vou colocar aqui então BKP E agora eu preciso pegar o fingerprint Do meu servidor De backup Como é que eu pego isso? Vou aqui na interface web Dashboard Você vai ver que tem um botão aqui Show fingerprint Clica em copy Ok Voltando lá no proxmox 01 Seleciona o campo aqui E cola Ctrl C para colar o fingerprint Clica em add Ok Já está adicionado o nosso Stg backup Ou seja, storage De backup Para a gente fazer Os backups Das nossas VMs Ok Aqui você pode então Agora vir em data center Backup Fazer um agendamento Por exemplo Todo dia A meia noite Selecionar Fazer um agendamento Aqui E Todo dia A meia noite A tua VM vai fazer backup Mas como a gente Não vai esperar Até a meia noite Aqui no vídeo Vamos fazer um backup Forçado Aqui Vamos selecionar a VM E vamos aqui Na parte de backup Da VM E clicar em backup now Como a minha VM Não tem Praticamente nada Não foi feita a alteração Nenhuma Vai ser um backup Bem rápido Clicando em backup Ele vai abrir aqui E vai mostrar Que está sendo feito backup Ok Backup Ok Vindo aqui em pbs01 Voltando aqui em backup No data store Chamado backup Em content Ó Nós estamos lá Com o backup Da nossa VM Container Né Você pode Por exemplo Aqui É Clicar nesse escudinho Aqui Eu tenho um escudo Tá Que vai Proteger A tua O teu backup Se eu clicar nele Aqui ele vai ficar verdinho Protect Né Marcar ele protect Ok Ó lá Ficou verdinho Então se eu tentar Apagar aqui Não consigo Ou aqui Ele vai até pedir Pra mim confirmar Mas eu não vou conseguir Remover Por quê? Porque está marcado Como Um Tá protegido Ok Vou desmarcar Só pra gente não ficar Tendo esse problema aí Agora eu vou fazer Um outro Vou fazer algumas alterações Lá na VM Vamos acessar ela Via console Aqui mesmo Não precisa ser via SSH E eu vou criar Algumas pastas É Vou pegar aqui Vou pegar o IP dela Eu não sei se está Com a O SSH Acho que nem tem SSH Aqui Vamos configurar aqui Vamos configurar aqui Tem que instalar o Mano Também Mano é o editor de texto Vamos configurar aqui Pra ele permitir Login de root Claro Isso aí vai depender Das tuas políticas Da tua empresa Se você permite SSH Com o login de root Ou não Independente Só pra gente fazer aqui As nossas configurações O IP da máquina É esse O que eu quero fazer É passar uma imagem ISO Pra gente ter uma alteração Substancial Na VM Pra que o backup demore Um pouquinho mais E a gente poder Opa Não deu certo Deixa eu ver aqui Se eu Remover Oitio de loginhas Tá Não precisamos fazer isso É Eu vou deixar assim mesmo Tá Vou criar aqui Um arquivo grande Com o comando FALOC Vamos criar aqui De 5GB E eu vou Colocar alguns zeros Dentro desse Arquivo Então eu já tenho ali É 300MB ocupado Vamos colocar um pouquinho mais 400MB Tá bom Beleza Vamos fazer um Outro backup Já tem aqui um backup Vou fazer um novo backup Agora da VM Agora você vai perceber Que vai ter Mais coisas Pra copiar Ou seja Eu fiz aquelas Criações de pasta Criar aquele arquivo Então aquele Ele fez um backup incremental De mais ou menos Ali É 43MB Que foi O A diferença entre o último backup Full O primeiro backup Que foi feito Que era o full E o Esse backup Que nós fizemos agora Que é o incremental Ok Beleza Então nós temos dois backups Aqui no pbs01 Também Vou clicar em reload Nós temos dois backups Ali Certo Lá no proxmox02 Não temos nada O que nós vamos fazer Nós vamos criar Então aqui um usuário No proxmox01 Vou criar ele chamado Sync Que é de sincronização Só pra gente saber O que se trata Criar uma senha Pra ele E ADD Em permission Eu vou aqui novamente Em ADD User Vou colocar aqui O patch Eu vou colocar ele Como sendo Eu vou colocar Como sendo um remote Tá E vou selecionar Aqui o usuário Sync Arroba pbs E o role dele Eu vou colocar ele Como remote Admin Tá ADD E agora nós vamos lá No servidor proxmox02 Que está lá na outra ponta E vamos configurar Um remote Certo Antes eu vou vir aqui No shell Vou pegar o IP Lá do meu servidor Proxmox01 Ou Backup server Né 01 E vou editar O arquivo Hosts Pra eu não ficar É Colocando o IP Sempre Né Eu coloco o nome Do servidor Que é mais fácil De eu encontrar Pbs01 Pbs01 Opa 91 não 01 01 Salvo Digito Ping Pbs01 Pra ver se vai achar Beleza Ok Agora vamos aqui Em remote Em ADD Eu vou colocar aqui O nome de Pbs01 E o host Pbs01 Tá E o gerard Vai ser aquele Sync Arroba Pbs E a senha Que definimos Pra ele Novamente Vou precisar Do fingerprint Volto lá No pbs01 Dashboard Show fingerprint Copy Ok Seleciono aqui O campo do fingerprint E colo E clico em ADD Beleza Já estamos lá Com o usuário Ok Agora eu vou aqui Em backup Ou backup Que é o nosso Data store Né Em sync Job Clico em ADD Ele já vai Preencher pra mim Aqui O data store Local Né Do meu servidor Que está lá Na outra ponta Eu sempre marco Civil movie Vanish Porque eu lembro Uma vez Que eu fiz isso Talvez nas versões 1.0 Ainda E o Essa sincronização Ele apagava Do servidor Principal Lá Ele fazia a sincronização E apagava Então Eu sempre Peguei uma regra De colocar Marcar esse Remove Vanish E aqui Em source Remote A gente tem Aqui O PBS01 Que nós colocamos Anteriormente Clicamos nele Aqui em source Data store Clicamos Para ver O que vai acontecer Não trouxe Para nós O data store Vamos fazer Diferente Então Aquele usuário Lá Aqui em Access control Vamos editar Ele Não Na verdade Não é aqui Perdão É aqui em data store Permissions Esse admin Aqui Eu coloquei Ele como data store Mas vamos Aliás Perdão Temos que colocar Aqui No data store O usuário Sync Lá Para que ele Possa ter permissão Tá Então Usuário sync E Vamos marcar Aqui como Admin Add E agora Agora vamos voltar Aqui em É No servidor Do nosso Zero Dois Ali E vamos fazer O sync Como a gente Estava tentando Fazer anteriormente Data Source Remote E o source Data store Agora apareceu Porque antes Ele não tinha A permissão O usuário sync Arroba pbs Não tinha permissão Para listar Os data store Agora ele tem Só clicar E aqui eu tenho Como fazer O schedule De hora Em hora E 30 Em 30 Minutos Ok E aqui tem Como colocar Também Um limite De uso De banda Vou colocar Aqui por exemplo 100 Então ele vai Usar 100 Mega Da minha banda Tá E nós podemos Agora fazer Um run Now Ele vai fazer A sincronização Olha já puxou O sync snapshot E tal Beleza Se nós Vermos aqui Em content Agora Olha lá Já está O nosso O backup Que foi feito Anteriormente Lá No nosso Servidor Pbs01 O que está Em uma ponta E o remote Em outra ponta É claro Que dependendo Da distância Da infraestrutura Que está rodando Esse servidor Aqui Entre um e outro Se é fibra Se é cobre Etc Vai demorar Um pouco mais Para fazer Essa sincronização Não é tão rápido Como aconteceu Aqui Beleza Então aqui No sync job Eu também posso Aqui em edit Fazer Um agendamento Por exemplo Se eu clicar Aqui em 30 minutos 30 minutos Eu tenho aqui De Como colocar Um outro tempo Vou colocar De 2 em 2 minutos Só para a gente Ter ideia Do que vai acontecer E aqui Não vamos fazer Um backup Novamente Então agora Nós estaremos Com 3 backups Então se a gente Voltar aqui Em data Store Backup Em content Agora nós temos Lá Vamos fazer um reload 3 backups Aqui no pbs Nós temos Somente 2 Vamos esperar Ele fazer A Fazer a Sincronização O próximo vai ser As 9h46 Já são 9h45 Aqui Daqui a pouquinho Então ele está fazendo Colocar um log Aqui Terminou 1.0.1 Segundo Demorou A próxima Vai ser As 9h48 Agora Claro que depende Da tua rede Da velocidade Da tua rede Na tua empresa Aqui como eu estou O que eu vou fazer Para restaurar Uma VM Eu tive lá Um desastre E a minha VM Aqui ela Deu tela azul Digamos que era um Windows Deu tela azul Vamos remover Ela aqui Deixa ela parar Vamos remover Ela E daí agora Para mim fazer O restore Então Usando lá O segundo Backup Eu vou aqui Então no Storage ADD Vou colocar O nosso Segundo Servidor Lá Vamos colocar Aqui de BKP Só O ID Para ele Identificar Claro que eu tenho Que ter o usuário Admin Criado lá Não é o caso Então vamos criar Admin A senha E agora Vamos usar Permissão Para ele Usar Admin Vou colocar O barra Aqui Admin Arroba E Admin Aqui BKP Vamos ver Como é que estão As permissões Já está Ali o Admin Voltando Lá no Proxmox Vamos colocar O usuário Admin Arroba PBS A senha E o Fingerprint Aliás O nosso DataStore Que é o BKP E o Fingerprint Lá do Servidor PBS 02 Clico em Show Fingerprint Copy Ok Vou lá No Servidor Proxmox 01 Colo E clico Em ADD Agora Nós Teremos Um Segundo Storage Aqui De Backup Chamado Somente BKP Se eu For Lá Dentro Dele Ele Vai Estar Com Os Nossos Backups Que Nós Fizemos Lembrando Que Esse Aqui É O Servidor Remoto Está Lá Na Outra Ponta Porque O Meu Servidor Principal De Da Minha VM Vou Selecionar Aqui O Primeiro Backup O Backup Mais Antigo Que No Caso É Esse Aqui Eu Vou Aqui Em Restore E Clico Em Restore Olha lá Já está Criando A VM E Beleza Criou A VM Vamos Inicializar Ela Vamos Entrar Com Usuário Root Olha Só Ela Não Está Com As Passinhas Que Criamos Nem Instalamos Nem Com Ssh Que Foi Instalado Então O Que Nós Vamos Fazer Vamos Voltar O Backup Mais Novo Que Seria Esse Aqui Clicamos Em Restore Restore De novo Como A gente Está Sabendo O que Vai Fazer Então Vai Apagar Esse Restore Porque Nós Pegamos O Arquivo Mais Antigo Agora Nós Vamos Fazer Do Backup Mais Novo Mais Recente Tem Que Desligar Ele Restore 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 Beleza Está fazendo Restore Ok Ah Perdão Eu peguei Do Storage Eu até Vou Tirar Isso Aqui Porque Para a gente Não se Confundir Acabei Pegando Do Storage Lá Do Pbs 01 Eu quero Pegar Desse Backup Que É O Antigo Que É O Servidor Que Está Lá Na Outra Ponto No Prédio Eu vou Pegar Então O Backup Mais Novo Restore E Restore Agora Sim Está Fazendo O Backup Do BKP A Origem Agora Vamos Iniciar Vm Console Daí sim Nós Vamos Ver Que O Restore Ele Voltou Os Arquivos Que Eu Criei Ou Pastinhas E Aquele Arquivo Teste Ponto IMG E Também Com O SSH Instalado Beleza Tranquilo Então Era Isso Eu Queria Mostrar Para Vocês Essa Funcionalidade Do Backup Do Proxmox Backup Server Eu Espero Que Você Tenha Gostado Deixe Se Inscreva No Canal Se Ainda Não Inscrito Marque O Sininho Para Você Receber As Notificações E Fique Atento As Novos Vídeos Que A Gente Vai Lançando No Canal Ok Muito Obrigado Um Abraço Bons Estudos Para Você Sucesso E Até Mais Falou